O mundo enfrenta uma série de crises sem precedentes, de iminentes desastres naturais que ameaçam nações inteiras, a crescente instabilidade em saúde, economia e segurança. O perigo nunca foi tão real. Este é um momento decisivo, e sua atenção é crucial, e para entendermos melhor as forças espirituais em jogo, trazemos uma mensagem especial transmitida pelo próprio São Miguel Arcanjo, a Vidente Luz de Maria, no dia 28 de maio de 2024. Antes de iniciarmos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos conceda discernimento sobre esta mensagem. Peço também que deixem o like e compartilhem com seus familiares e amigos. Ao fazer isso, contribuímos para despertar a conversão e a salvação de muitas almas. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel nos diz, amados filhos da Santíssima Trindade, eu atendo ao chamado divino para me dirigir a vocês. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muitos se encontram na escuridão, hesitantes em seguir o caminho que Deus traçou. Perdidos em seus egos desorientados, permanecem silenciosos, como cães que não latem, ignorando os eventos que se desdobram à sua frente e que desafiam o plano celestial. Atualmente, a humanidade é envolvida pelo amor de nossa Rainha e Mãe Celestial, que prevalecerá sobre a serpente maligna e contra tudo que se levanta em oposição a Deus. Nossa Rainha e Mãe conduz os corações de seus filhos ao caminho correto. No entanto, muitos resistem aos seus chamados maternais para deixarem a vida desregrada e se transformarem. Filhos amados da Santíssima Trindade, usem a inteligência que lhes foi concedida à luz do Espírito Santo. Permitam-se ser guiados por Ele em todos os momentos, para salvaguardar suas almas e serem testemunhas vivas do amor divino. Esta geração, enredada no mundano e no orgulho, falha em enxergar além do visível, resultando em confusão e divisão entre os crentes. A humanidade está instável, balançando em todas as direções, espiritual, social, saúde, educação, alimentação e economia, pavimentando o caminho para que o filho da perdição tome o poder. A fragilidade espiritual da humanidade é o combustível que o mal necessita para atacar o corpo místico de Cristo. O conflito já começou, e o sofrimento humano é vasto. Rezem incessantemente, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, uns pelos outros. Rezem pela Califórnia, Japão e Chile, onde a terra se agita. Rezem pela Itália, Inglaterra, Espanha e Noruega, que serão afligidas pela natureza e terremotos. Rezem pela conversão de todos e pela perseverança na fé. Rezem enquanto a terra se enfraquece sob a atividade solar, que amplificará as trevas no mundo. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, e de nossa Rainha e Mãe, mantenham-se firmes na fé. As enfermidades já se disseminam entre os povos, espalhando-se por várias nações. Proclamem com fé, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Diante de adversidades afirmem, Precioso Sangue de Cristo, afasta de mim o que não é de Tua vontade. Diante de ameaças exclamem, Precioso Sangue de Cristo, protege-me das armadilhas do mal. Diante de injustiças, clamem, Precioso Sangue de Cristo, envia Teus anjos para me defender. Na ausência de fé, implorem, Precioso Sangue de Cristo, preenche-me com Teu Espírito Santo. Nos momentos de batalha espiritual, declarem, Precioso Sangue de Cristo, coloca-me sob a proteção do Imaculado Coração de Nossa Generalíssima Mãe Celestial, diante do qual o mal recua em terror. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, sem negligenciar o Espírito, venerem a Santíssima Trindade e amem Nossa Rainha e Mãe. Os Sagrados Corações são o refúgio dos Filhos de Deus. Abençoo-os e protejo-os com minhas legiões celestiais. São Miguel Arcanjo Meus queridos irmãos e irmãs, à medida que avançamos neste ano, as tribulações do mundo parecem intensificar-se a cada novo dia. Conflitos, instabilidade política, desastres naturais e a ameaça de novas pestes afetam a vida de tantos. Vivemos tempos de grande provação. Estes sinais alarmantes são um chamado claro para que despertemos de nossa letargia espiritual e voltemos nossos corações para Deus. A escuridão que parece crescer ao nosso redor não é apenas uma ameaça física, mas um sinal da batalha espiritual que enfrentamos. Como cristãos, sabemos que estas adversidades não são meros acasos, mas momentos que Deus permite para testar nossa fé e nossa fidelidade a Ele. Nossas orações diárias revelam um mundo que geme em dores de parto, onde nações inteiras e comunidades sofrem. Este é um chamado para que atendamos aos ensinamentos de Cristo, de sermos luz em meio às trevas. Como fiéis, enfrentamos estes desafios não com medo, mas com a confiança de que Cristo já venceu o mundo. No entanto, devemos perguntar a nós mesmos, estamos realmente vivendo de acordo com a fé que professamos? Estamos buscando a Deus com todo o coração e colocando nossa confiança nele em todos os momentos, ou estamos nos deixando levar pelo desespero? É crucial, portanto, que reforcemos nossa vida de oração, intensifiquemos nossa participação nos sacramentos e busquemos a intercessão de nossa Mãe Santíssima. Cada Ave Maria rezada com fé é uma luz que ilumina a escuridão. Cada missa assistida com devoção é um passo em direção à eternidade. Invoquemos agora a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém. 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 Amém.